Minha nossa, ele já tá aqui, já. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Tô trazendo aqui de volta o SPVR aqui, porque eu tava fazendo uns testes. Pra quem não se lembra... Ô, minha nossa. Ele já tá ali, velho. Tá querendo me comer. Da última vez que eu trouxe... Opa, ele já tá aqui, ó. Você é um cagão, você não tem coragem de vir pra cá. Através por essa porta aí, rapaz. Se você é homem, passa por ela. Não, né? Então, então, vem embora aqui, porque... Na verdade, galera, eu já desci ali, mas não tem passagem, tá? Então, eu tô voltando aqui, porque eu achava que tava gravando e a anta aqui não tava, tá? Não tinha nada demais também, viu? Só apareceu aquele véio maldito. Pra quem não sabe do que eu tô falando, aquele véio lá que fica andando atrás da gente. Eu peguei esse cartãozinho aqui, ó. Pra quem tá meio perdido, é só olhar o outro vídeo lá, porque eu já trouxe esse jogo aqui, galera. E... Peraí aqui, essa sala tá um tanto com que esse 30, não? Isso aqui dá pra abrir? Não! Tem uma porta aqui, beleza. Minha nossa, ele já tá aqui, já. Vamos lá, ele... Ah! Eu não tô acreditando, cara. Cagão! Ai, mano. Um minuto pra respirar aqui. Olha onde ele tá, véio. Peraí, galera. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou... Que barulho foi esse, mano? Eu vou ter que entrar, eu vou ter que andar de costa aqui. Mano, eu vou morrer, galera. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, porque se eu morrer, tá em ordem aqui. Salvar... Mano, nem sei se eu falei nesse ou no outro, mas eu não tava trazendo mais esse jogo, porque ele tava bugado o save. Aí, os caras descobriram lá o bug. Ô, louco, bicho, você não vai... Oi! Que? Seu filho da... E eu ando de costa aqui, bicho. Vocês acham que eu sou besta? Nossa, ele quebrou lá, ó. Nível 2. Nível 2. Tem uma coisa ali em cima ou é a impressão minha? É a impressão minha. Deixa eu fechar aqui a porta. Eu não preciso voltar lá, tá tudo de boa. A gente conseguiu um cartão nível 2. Ele tava desse lado aqui, se a gente for pela lógica, vamos lá. Ah! Ah! Eu vou pra lá, em vez de ir pra lá. Evitar um pouquinho, né? A fadiga. Agora eu não lembro, olha a câmera ali. Aqui eu acho que era... Nível 3, eu acho que era essa aqui, hein. É, nível 3. Filho da mãe, mano. Minha nossa, mano. Você não vai deixar eu mesmo em paz, cara. Esse jogo aqui, o problema dele é que é bem difícil você pegar e se esquivar a dele, né? É diferente daquele outro que eu trouxe pro canal completo. Aliás, se é novo no canal, dá uma olhada lá porque é bem interessante. Gente... A gente conseguia desviar dele, né? Fiscar. Agora sim, riscar. Mano, a gente voltou pro mesmo lugar aqui. Opa! Tem um bagulho aqui embaixo, ó. Eita. Vocês não tão me vendo, né? Caraca, esse maluco! Não dá não, galera. Eu achava que dá, eu vou pegar ali. Nem sei pra que eu ia usar uma bateria também. Na verdade é pra... Ah, esqueci que usa nível 1. Nível 1 não preciso, não. SCP-008. Galera, ó. Vou deixar aí com a coisa e vocês dão uma pesquisada. Eu vou dar uma pesquisada porque eu não sei. Ah, mas eu não quero esse cartão aí, não, véi. Sai. Sai. Sai fora. Vou tentar voltar mais uma vez aqui. Bom, agora tá de boa aqui. Aqui eu já não sei se vai estar. Beleza, tá sim. Coragem, nem preciso de lanterna, vocês tão vendo? Ah, teve portas aqui que eu acho que eu não entrei, pessoal. Vamos lá. Aqui, por exemplo. Temos SCPs aqui. Mano, pera aí, deixa eu salvar. Nego treme nas ba... Mais um elevador. Mano, eu lembro disso aqui naquele outro game, véi. Ah, aqui a gente entrou. A gente tem aquele SCP lá. Pera aí, vamos só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Mas tem aquele cachorro que repete a voz humana lá. Vamos só dar uma olhada aqui rapidinho. Já passei aqui também, eu acho. Speedman, mano. Opa, aqui a gente... Também já tinha vídeo. Lembra, do ursinho? Coisinha fofa. Oh, oh, te comer. Oh, te comer. Vamos ver se tem lugar pra passar cartão aqui, não. Opa, tem aqui, ó. Erro de controle. Pelo jeito, isso aqui deve ser pior ainda, mano. Eu não... Eu não... Eu não quero saber o que tem ali, não. Vamos lá pro elevador, porque a gente tem a parte lá do cachorro. Vocês lembram? Vamos lá. Nossa, galera, eu tô ferrado aqui, véi. Olha o barulho. Eu acho que tem alguém aqui. Eu tô aqui. É, mano. Ele repete a última coisa que as pessoas falaram antes de morrer pra ele. Eu acho que... Nossa, mano, tá com a esquerda. Só que tem mais do que um. Minha nossa, pessoal. Alguém está aqui? Galera, eu tô correndo aqui porque eu tô me cagando de medo, véi. É perigoso. Onde você está aqui? Mano, eu tô correndo. Tô com muito medo, véi. Não! Show yourself. Ai, não, seu filho da mãe! Pessoal, essa parte vai ser difícil passar, viu? Olá. Olá. Olá pra você também. Você não olha só as costas aí, não. Quem é que 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 é. Deu tempo de eu fugir? Deu tempo. Eu vou tentar não correr. Minha nossa, perdoe aí porque eu tô... Nossa, que susto! Eu tô meio quieto, pessoal. Isso, respira mesmo o negócio aí. Eu tô quieto porque, mano... Ferrou, ferrou. Meu filho, abre essa porta. Toma! Eu nunca tive medo, velho. Dá sua alma! Nossa, chegamos em um lugar. Esse jogo tem que salvar, tipo, todas as vezes que tem possibilidade. Aí chega aqui, já pensou que precisa de um cartão... Nível 3? Eu não acredito. Eu falei brincando, mano. Puta que pariu. Sai! Eu tô preso! Droga! Quem é que 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 É só alguém mais. Oh, não, não. Aí você está. Ei, ei, quem está lá? Quem está lá? Não! Eu não consigo pegar essas mãos não, né? O que eu vou fazer com duas mãos, né? Pessoas? Onde você está? Eu consigo pegar a mão, velho. Oh, gente. Como vai ser gestião? Oh, eu consigo pegar a mão. Ah, velho. Talvez eu use as mãos. E isso? Nem está bugado, não. Talvez eu use essas mãos, galera, para a gente jogar para ele. Comiguinha. Cachorrinho, cachorrinho. Ih, caiu a mão. Cachorrinho. Oh, minha nossa. Não, velho. É nível 2, mano. Quem é isso? Quem é isso? É só a mãe. Nossa, mano. Consegui. Só que tem outra aqui, velho. Corre, 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 corre. Vai de costa, meu filho. Vai de costa. Conseguimos, mano. Nossa, pessoal. Mano, agora a gente precisa ir na busca dessa... Desse cartão, cara. Esse lugar eu tinha vindo? Nossa, esse lugar a gente... O que está acontecendo aqui? Mano, ele fecha a porta automática. Vamos, galera. Porque isso aqui é coisa automática. Nossa, conseguimos passar. Conseguimos passar. Ah, eu não acredito. Não tem nada aqui. Mano, aquele cofre lá da outra vez, ele estava em outro lugar, mas... Opa, conseguimos, mano. Vamos ver, finalmente, um SCP. Cara, será que a gente tem que fazer mais ou menos as mesmas paradas que a gente fez da outra vez? Mano, parece que o cara deixou uma carta, falando para que eu sobrevivo, o que eu estou fazendo, tal, tal, tal. Não te... Eu tenho visto os outros. Enfim, mano. Uma carta aqui. Eu sinto... Eu sinto gosto de metal. O que? Algum idiota foi... Promovido. Qualquer outro foi promovido. Mas, enfim, classe D, tal, tal, tal. Ele perdeu o cartão no 914. Perdeu o cartão aqui, mano. Finalmente a gente vai encontrar esse cartão maldito. Olha o quadrinho bonitinho, cara. Ó. Nada aqui. A gente lembra que a gente precisa pegar e mexer aqui, ó. Ó, velho. A gente consegue mexer, hein? Vamos lá, pessoal, então. Vamos raciocinar aqui. Deixa eu primeiro não colocar nada. Para a gente ver o que vai acontecer. Provavelmente nada, né? A única coisa que a gente tem nesse quarto aqui... Eu acho que é esse quadro. Será que se a gente colocar esse quadro... Lá não temos nada, beleza. Então eu acho que não vai dar certo isso aqui, mas vamos lá. Vamos lá, quadrinho. Eu coloquei um para um. Tem que ver ali também, né? As opções. Esse é bom se desse para abrir esse negócio aqui, mano. Mano, velho. Vocês estão escutando o barulho? Galera, galera, galera. Galera, galera. Galera, galera. Minha nossa, pessoal. Que susto, velho. Velho. Esses barulhos, velho. Mano. Esses barulhos, velho. Minha nossa, velho. Cagou tudo. Cagou tudo. O que aconteceu aqui? Era o quadro desse velho aqui que fez... Meu amigo. E do tamanho. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, nos comentários aí, para eu estar sabendo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter um vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu e falou.